Eduardo Costa cita Globo e acaba se revoltando com as votações Eu vou explicar tudo isso pra vocês, roda a vinheta Alô, triga bonito, bom, eu sou o Milher Bento e você está aqui no canal TV O Sertanete, o canal mais Sertanete do Brasil Bom, vai deixando aí no like aí no canal TV, meu Sertanete, vamos bater aí 10 mil likes, vocês gostam muito do conteúdo do Eduardo Costa Então deixa o dedo no like aí pra ajudar o nosso canal O nosso trabalho a chegar em outras pessoas que não conhecem o nosso trabalho Se inscreve no canal também se você é novo, vamos bater aí 800 mil inscritos E segue a gente lá no Instagram Lembrando o recado pra vocês não esquecerem de se inscreverem No canal tem base o nosso podcast Hoje vai sair um podcast com a dupla Bruna e Denner Que é a aposta do Gustavo Lima A gente acabou falando muitas curiosidades, muita coisa massa lá Então se inscreve lá, primeiro link na descrição Bom, turma, o Eduardo Costa Ele que está lançando o seu novo DVD Nosso, o seu novo projeto, né? Que é o Quarentena Onde ele acabou gravando muitas músicas Lá na sala, na sua própria sala ali, né? De casa É um projeto muito bonito Que tem a produção musical de Direção de vídeo Ele que fez a maioria das coisas ali Como os instrumentos, ele mesmo que tocou Então é um projeto muito bacana Vale a pena você conferir Eu vou colocar um trechinho aqui só pra você conferir Depois vai lá nas plataformas E também lá no perfil do Eduardo Costa Que ele tem tudo lá os links pra você achar este novo álbum Também tem no canal do Eduardo Bom, turma Nesses últimos meses aí O Eduardo Costa estava um pouco mais polido, né? Ele estava um pouco mais cauteloso Com as polêmicas Desde a live com o Leonardo As pessoas vêm pegando no pé do Eduardo Costa Batendo nele Quem lembra? Ele disse até que iria desistir de cantar Depois ele voltou Falou que não vai desistir Mas aí ele deu uma polida, né? Ele deu uma descansada ali Focou mais no álbum Quarentena E agora ele voltou com tudo, rapaz Ele já soltou uma bomba aí no Instagram dele Citando a Globo E falando sobre as votações No domingo aí Teve votação pra prefeito e vereador No país inteiro, no Brasil inteiro Ele acabou citando isso E eu falar sobre isso pra vocês Antes de mostrar o que ele falou O Eduardo Costa Ele citou Ele já mudou de opinião Ele quer voltar a fazer show Só em 2021 E com vacina Ele falou assim, ó Não devemos nos precipitar Nós, artistas, já seguramos até agora Estamos em novembro Resta cobrar uma atitude Dos nossos políticos Para entrar no ano que vem Em janeiro Já pensando em trabalhar A nossa grande esperança É a vacina Com a população vacinada A gente já pode se reunir Não vai ter problema Meu maior medo com relação a essa pandemia São as pessoas de mais idade E que tem alguma doença Que não aguentam pegar o vírus A vacina chegando A aglomeração pode acontecer Aqui foi uma entrevista recente Que ele acabou falando sobre isso Porém, a bomba mesmo Que ele acabou citando a Globo Ele soltou lá no Instagram dele Ele acabou soltando assim Tem alguém medindo temperatura No seu local de votação Como exigem nos estabelecimentos comerciais E aí na descrição Ele colocou com caixa alta Caixa alta normalmente É quando você quer gritar E tudo mais Eu não sabia disso Um tempo atrás Depois que eu soube, né O Eduardo Costa colocou A seguinte legenda Será que isso a Globo mostra? Será? Depois que acabar a política Quer dizer amanhã No caso na segunda, ontem, né O coronavírus volta a atacar? Será que o corona tem medo de político? Ou existe algo errado Que não tá certo? Alguém pode me responder Por favor Onde eu fui Nem máscara direito tinha Será que só eu percebi isso? Será que esses caras acham Que todos nós somos uns jumentos mesmo? Ou será que somos mesmo? Ninguém vai gritar, não? O Eduardo Costa acabou colocando aí Na legenda desta foto Que ele postou no seu Instagram E essa publicação Andou demais Tem mais de 14 mil comentários Eu vou pegar alguns comentários aqui Pra mostrar pra vocês Alguns comentários aqui Até o Zezé de Camargo e o Luciano Zezé de Camargo e o Luciano é bom, né Até o Zezé de Camargo Ele bateu com palminhas Lá elogiando o Eduardo Interessante ver essa resposta aí Do Zezé Aí aconteceu os comentários, né É porque o vírus circula só nos locais de trabalho Outro aqui A partir de amanhã A segunda onda volta Trabalhei no local de votação E pra não surpresa Ninguém estava preocupado com o Covid Hoje o Corona Tá de folga Amanhã ele volta a trabalhar O pessoal fazendo chacota, né Tinha nada Eles suspenderam o Coronavírus E ele volta amanhã Porque as comemorações em todo o Brasil E como se já tivesse todo mundo vacinado Então o Eduardo Costa acabou se revoltando aí Porque quando você vai entrar no shopping Na farmácia No... sei lá Numa loja Algum local Um barzinho Você tem que medir a sua temperatura Se sua temperatura estiver em cima de um grau X lá Que eu não sei qual que é Você não pode entrar E pra você voltar não tinha nada Eu quando eu fui voltar Eu vi gente até sem máscara Só pra você ter uma noção, velho Aí falam Nossa, você vai entrar na sala E vai ficar pouco tempo Não tem aglomeração O quê? No pátio da escola ali que eu fui, filho Tinha mais de 40, 50 pessoas conversando ali Parecia que estavam reencontrando os velhos amigos da escola Da infância e juventude Eu concordo que a Globo Ela bate muito no pé dos cantores sertanejos principalmente, né Quem lembra que fizeram lá com a Mariana Fagundes Fizeram até uma notícia na Globo Fizeram uma notícia na Globo Sobre a Mariana Fagundes estar fazendo show Eu não lembro onde que foi No Norte, Nordeste Algo do tipo Mas eu não lembro o local correto Mariana Fagundes foi cancelada Todo mundo foi criticar a Mariana Fagundes A Globo fez um escarcel em relação a isso Só que eu não vi uma matéria da Globo falando Ou de outros jornais, né Vamos falar só da Globo De todos os jornais Falando que não tinha temperatura Que você não precisava mostrar um teste Pra você fazer ali o... A votação, né E fora os comícios aí dos políticos, né Beleza, eu não concordo também Que tem que voltar aos shows Porque os políticos estão fazendo Precisa pagar o mal com o mal Se eles estão fazendo errado A gente não precisa fazer errado também, né Porém, tem shows como no Espaço das Américas e no Villa Country Que eles estão retornando da forma correta Da forma correta Que é um cercado pra poucas pessoas Como se fossem mini camarotes assim Bangalôs, né Que falam Eu vou mostrar uma foto aqui pra você ver Dessa forma eu concordo 100% Mesa Eu não concordo também com mesa Porque a pessoa levanta, sai Agora nesses lugares reservados aí Que tem uma grade e tudo mais Eu acho muito massa Como vocês viram aí na imagem E aí turma, o que vocês acharam? Deixa o dedo no like Se inscreve no canal Vai se inscrever lá no canal Tem base, ó Tchau, obrigado Apertar no botãozinho vermelho, ó Uh! Tchau, tchau